Eu Quero Sentir Minha Vida De Todos Os Meus Pecados Eu Quero Esquecer Me Dê Uma Nova Chance Eu Quero Ser Como Antes Ah, Vem Senhor Me Ajudar Ah, Vem Senhor Me Levantar Ah, Vem Senhor Me Ajudar Eu Quero Ser Como Antes Me Dê Uma Nova Chance Eu Sei Que Sou Falho E Que Não Mereço Nada De Ti, Senhor Eu Só Estou Vivo E Agradeço Ao Teu Imenso Amor Eu Quero Sentir O Teu Perdão No Fundo Do Coração Me Dê Uma Nova Chance Eu Quero Ser Como Antes Ah, Vem Senhor Me Ajudar Ah, Vem Senhor Me Levantar Ah, Vem Senhor Me Ajudar Eu Quero Ser Como Antes Me Dê Uma Nova Chance Ah, Vem Senhor Me Levantar Ah, Vem Senhor Me Levantar Me Levantar Ah, Vem Senhor Me Ajudar Ah, Vem Senhor Me Ajudar Ah, Vem Senhor Me Ajudar Eu Quero Ser Humor A Vem Senhor Me Ajudar Ah, Vem Senhor Me Ajudar O amor me levantou Ah, como é grande o seu amor Ah, é tão grande o seu amor Eu tive uma nova chance Agora sou como antes Eu preciso de você Para dar um novo rumo em minha vida Tantas vezes eu errei Por não ter ouvido uma palavra minha Se não percebi você Me perdoe, eu estou arrependido Eu agora compreendo Tudo em volta está dizendo Que você é mesmo meu melhor amigo Eu preciso de você Para dar um novo rumo em minha vida Tantas vezes eu errei Por não ter ouvido uma palavra amiga Se não percebi você Me perdoe, eu estou arrependido Eu agora compreendo Tudo em volta está dizendo Que você é mesmo meu melhor amigo Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Meu coração se iluminou com sua luz Eu encontrei Jesus Eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Meu coração se iluminou com sua luz Se não percebi você Se não percebi você Me perdoe, eu estou arrependido Eu agora compreendo Tudo em volta está dizendo Que você é mesmo meu melhor amigo Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Meu coração se iluminou com sua luz Eu encontrei Jesus Eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Meu coração se iluminou com sua luz Eu encontrei Jesus Eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Meu coração se iluminou com sua luz Eu aceitei Jesus É o dia do amém, a hora final Eu sei que já vem Já posso ouvir Um coro de anjos E ver o pastor Entregando as ovelhas Ao nosso Senhor Mas pra chegar lá É preciso voltar Ao primeiro amor Mas pra chegar lá É preciso ceder É preciso descer Aos pés do Senhor A hora é essa Preciso voltar Aos braços de Deus Porque este mundo Não é meu lugar Me dê sua mão Me ajude, irmão Vem me segurar Preciso alcançar A luz e o perdão Mas pra chegar lá É preciso voltar Ao primeiro amor Mas pra chegar lá É preciso ceder É preciso descer Aos pés do Senhor É preciso descer Aos pés do Senhor Me dê sua mão Me dê sua mão Me ajude, irmão Vem me levantar Vem me levantar Preciso alcançar A luz e o perdão Mas pra chegar lá Mas pra chegar lá É preciso ceder É preciso descer Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor Mas pra chegar lá É preciso descer Aos pés do Senhor É preciso descer Aos pés do Senhor É preciso descer Aos pés do Senhor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Jesus é fonte de amor Que vem banhar nossa dor Ele é o Filho de Deus, irmão Esse Deus é por nós Quem será contra nós então Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Ele é infinito de paz Ele é bondoso demais Ele é o Filho de Deus, irmão Esse Deus é por nós Quem será contra nós então Jesus nosso Senhor É o Salvador 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 Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Ele é infinito de paz Ele é bondoso demais Ele é o Filho de Deus, irmão E se Deus é por nós Quem será contra nós então? Jesus nosso Senhor É o Salvador 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 Jesus Quando eu senti Jesus entrar Dentro do meu coração Foi tanta emoção Que chorei Foi tão lindo o amor Pra mim sorrir E uma luz no céu luzir Nunca podia imaginar Que Jesus viesse pra ficar Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Quando eu senti Jesus entrar Dentro do meu coração Dentro do meu coração Foi tanta emoção Que chorei Foi tão lindo o amor Pra mim sorrir E uma luz no céu luzir Foi tão vendida Nunca podia Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão e de Cristo não abro mão Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão e de Cristo não abro mão Não abro mão Ei Pai, abençoai mais um dia Que vem surgindo tão lindo Trazendo mil esperanças Ei meu Pai, abençoai meus amigos E até os meus inimigos Abençoai-vos também Abençoai os mendigos Que vagam perdidos pensando em ninguém Abençoai os velhinhos Que choram baixinho A falta de alguém Abençoai o sorriso da criança Pra que a futura esperança cresça em paz Abençoai o sorriso da criança Ei meu Pai Pra que a futura esperança cresça em paz Ei Pai, abençoai as escolas O pobre que pede esmolas O pobre que pede esmolas Fora e dentro das conduções Ei meu Pai, abençoai os abrigos Os hospitais e asilos Abençoai os famintos Abençoai as prisões Abençoai os famintos Que batem nas portas Em busca de pão Abençoai os aflitos Que arrependidos Suplicam perdão Abençoai os aflitos Abençoai o sorriso da criança Pra que a futura esperança cresça em paz Abençoai o sorriso da criança Pra que a futura esperança cresça em paz Ei meu Pai Pra que a futura esperança cresça em paz Abençoai o sorriso da criança Pra que a futura esperança cresça em paz Deus, eu queria um minuto do Senhor Pra que eu possa lhe falar da minha dor Num momento de temor e aflição Deus, eu preciso tanto, tanto conversar Com alguém que possa e queira escutar O que diz a voz que vem do coração Deus, dá demais a falta de compreensão Dá demais a violência entre irmãos Pra que tanto sangue derramado em vão Deus, luz divina vem pra nos iluminar Só o Senhor, meu Deus, que pode nos salvar Vem depressa, vem trazer a solução Deus, me desculpe se insisto em conversar Me perdoe, mas eu tenho que falar É que não dá pra esconder a emoção Deus, agradeço tanto por me escutar Agradeço tanto por me abraçar Nessa hora de angústia e solidão Deus, dá demais a falta de compreensão Dá demais a violência entre irmãos Pra que tanto sangue derramado em vão Deus, luz divina vem pra nos iluminar Só o Senhor, meu Deus, que pode nos salvar Vem depressa, vem trazer a solução Deus, luz divina vem pra nos iluminar Deus, dá demais a falta de compreensão Dá demais a violência entre irmãos Pra que tanto sangue derramado em vão Como nós, Deus, que pode nos salvar Eu vivia triste sem ninguém pra mim Tudo em minha vida era tão ruim Mas agora sou feliz Encontrei enfim alguém que eu tanto quis Caminhei perdido pela escuridão Feito um bandido em busca de perdão Mas agora sou feliz Encontrei enfim alguém que eu tanto quis Jesus, você é minha luz A paz do meu sorriso O amor que eu mais preciso Jesus, você é minha luz A paz do meu sorriso O amor que eu mais preciso Mas agora sou feliz Encontrei feliz Encontrei enfim alguém que eu tanto quis Caminhei perdido pela escuridão Feito um bandido em busca de perdão Mas agora sou feliz Mas agora sou feliz Mas agora sou feliz Jesus, você é minha luz A paz do meu sorriso O amor que eu mais preciso Jesus, você é minha luz A paz do meu sorriso O amor que eu mais preciso Jesus, você é minha luz Sei que você chora em silêncio É tão triste não se ter alguém pra amar Sei que você tem um sorriso Que se esconde por detrás do seu olhar Que se esconde por detrás do seu olhar Senta aqui, diz pra mim Se você quer encontrar uma saída Você tem que se abrir E deixar Jesus entrar na sua vida Sei que você chora em silêncio É tão triste não se ter alguém pra amar Sei que você tem um sorriso Que se esconde por detrás do seu olhar Senta aqui, diz pra mim Se você quer encontrar uma saída Você tem que se abrir E deixar Jesus entrar na sua vida Despertar 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 É preciso ter no peito um grande amigo Despertar 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 que Jesus Cristo está contigo Despertar Despertar É preciso ter no peito um grande amigo Despertar 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 Que Jesus Cristo está contigo Despertar 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 Você tem que se abrir E deixar Jesus entrar na sua vida Despertai, despertai É preciso ter no peito um grande amigo Despertai, oh, oh, despertai Despertai que Jesus Cristo está contigo Despertai, despertai É preciso ter no peito um grande amigo Despertai, oh, oh, despertai Despertai, despertai que Jesus Cristo está contigo Despertai, despertai É preciso ter no peito um grande amigo Despertai, oh, oh, despertai Despertai que Jesus Cristo está contigo Despertai, despertai Despertai, despertai Despertai, miser clusters Uma56 Tagen Despertai, banda um forte Às vezes paro pra pensar E a conclusão de tudo que já fiz É que nem mesmo tendo tudo ou não Posso dizer que sou feliz É muito triste a gente recordar Mais triste é não poder voltar atrás Viver apenas pra sonhar Ver tudo aos poucos se acabar Com tantas coisas que não voltam mais Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver E ouvir minhas canções Ver o quanto eu cresci Com ela dividir As minhas emoções Às vezes paro pra me perguntar Porque afinal a vida é sempre assim Depois que a gente passa a acreditar É quando tudo está chegando ao fim Dona Ana, nunca mais vou esquecer As horas que você me fez sorrir Mas de repente um triste adeus Eu pude ver nos olhos Eu pude ver nos olhos seus Que se fechavam Pra se despedir Tanto eu queria ter Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver Dona Ana pra me ver E ouvir minhas canções Ver o quanto eu cresci Ver o quanto eu cresci Com ela dividir As minhas emoções Em me ver 000 000 000 000 Amém. Amém.